E aí torcida fiel! Beleza? Confira as mais atuais notícias do Timão por aqui. Fique por dentro de tudo, e vamos pra cima porque o bando de loucos tá na arena. Faz o favor de se inscrever, deixar um like no vídeo e também interage lá nos comentários sua opinião a respeito do assunto. Então bora pro vídeo! Renato Augusto mostra sua importância no Corinthians e traz à tona um novo trio perfeito. Nos últimos três jogos, 83% dos gols do Timão foram do meia Roger Guedes e Yuri Alberto. Renato Augusto é o jogador com mais gols pelo Corinthians nos últimos seis jogos, justamente no período de recuperação. A importância do médio para a equipa de Vitor Pereira ficou bem patente nesta sequência. Além dos números, isso é demonstrado pelos elogios dos jogadores e do técnico do Timão. Com quatro assistências e um gol marcado, Renato já foi chamado de piada no bom sentido por Yuri Alberto. Após um jogo de três assistências contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, o atacante brincou em um vídeo da TV Corinthians sobre a qualidade de Renato Augusto após o terceiro gol. Renato é uma piada. Ele sabe, não é? Já conversei com ele, sempre que pode, ele toca a bola no espaço. E ele diz, calma bebê, disse o atacante. E é isso que a torcida do Corinthians está sentindo com Renato Augusto em campo, mais relaxada. Ei! Vou te dar cinco segundos pra você dar uma pausa no vídeo, deixar um like e aproveitar pra ativar o sininho de notificações que eu sei que você ainda não ativou, não é mesmo? Então vai lá, e assim que terminar o vídeo, tu deixe sua opinião lá nos comentários dizendo o que achou dessa notícia. O retorno após lesão aumentou ainda mais a identificação do meio campista com a torcida. Uma união que foi coroada com um gol no Maracanã contra o Fluminense que terminou em comemoração diante da Fiel. A confiança também vem do banco de reservas. Vitor Pereira elogia o meia corintiano. Após o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o técnico destacou a capacidade de Renato de tomar decisões rápidas e executá-las corretamente. Mas ele alertou contra o desgaste. Só lamento que as pilhas de Renato não durarem para sempre. Além disso, se permanente, não estaria aqui, mas na Alemanha. Tem qualidade e capacidade de decisão. Você pode tomar a decisão certa em uma fração de segundo e ter a qualidade certa para isso, disse Vitor. Apesar de ter baterias, diz o técnico, Renato Augusto consegue dar mais dinamismo aos meio campistas corintianos com ou sem bola. E o jogo das três assistências mostra bem isso. Tendo a responsabilidade de criar as jogadas ofensivas da equipe, o camisa 8 tenta trabalhar entre as linhas adversárias, buscando espaço para receber a bola e acelerar o jogo, seja com ela ou com passe. Nesse jogo em que o Corinthians precisava de gols, assumiu a responsabilidade por ser um jogador capaz de dar um toque diferente e acabou com 35 passes completos, menos que Duque Heróis e Fausto Vera, e 17 incompletos, o maior do time. O trio perfeito. Como o próprio Yuri Alberto disse, Renato Augusto sabe. E os atacantes do Corinthians agradecem o retorno do ajudante. Yuri, Renato e Roger Guedes jogaram juntos três vezes como titulares. E um trio eficaz foi criado. Os seis gols marcados pelo Timão nessas partidas representaram 83,3% da participação do trio. Foram cinco gols e cinco assistências Show de bola. Agora faz o seguinte, desce a tela lá nos comentários e deixe o seu, pois queremos saber o que você achou de tudo isso. Agora vou nessa. Falou e fui.